Música No capítulo desta segunda-feira, 11 de novembro, terá um flagra estrondoso. Márcio vai encontrar Bernardo mexendo no computador de Fabiana. Theo ainda defenderá Josiane no julgamento e Fabiana irá suar frio após ser acusada no tribunal. Ainda veremos Matilde afirmar que Maria da Paz teve sua filha roubada. Ainda no capítulo, Vivi desistirá de fugir com o chiclete após ameaças de Camilo. Você ainda vai saber nesse vídeo quem é a verdadeira filha da Maria da Paz. Basta ficar comigo até o final que você entenderá tudo em detalhes. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, o YouTube sempre vai te avisar quando sair vídeo novo da novela. Mas e aí, o que você acha? Antes de descobrir quem será a verdadeira filha da nossa protagonista, deixa aqui abaixo nos comentários. Música Bernardo aproveita que todos na fábrica foram para o julgamento de Josiane para vasculhar o computador de Fabiana. No entanto, ele é surpreendido por Márcio, que volta para a empresa após a ex-noviça ordenar. Ao entrar no escritório de Fabiana, ele já questiona Bernardo, que fica sem reação. Ainda não me explicou o que está fazendo aqui. Insiste Márcio. O hacker explica que está apenas atualizando programas de computador. O diretor pergunta se a vilã sabe que ele está fazendo isso. Não, era apenas uma surpresa para ela. Sabe como é, funcionário novo, a gente quer mostrar serviço. Responde ele. Desconfiado, Márcio vai até o computador e questiona se ele tinha a senha para abrir o computador. Bernardo mente e diz que encontrou o computador aberto. Não confere. Quando fica muito tempo parado, tem uma tela de proteção e só entra com senha. Rebate Márcio. Bernardo, então, mostra o suposto programa e faz aparecer na tela uma mensagem dizendo que está atualizando. Márcio somente observa e fica pensativo. Vale lembrar que Bernardo é um hacker que foi infiltrado na fábrica por Agno com o intuito de destruir a ex-noviça. Tel vai causar surpresa geral no julgamento de Jô ao dizer que a ama. E isso apesar de ela ter tentado matá-lo com um picador de gelo no motel. O gesto do fotógrafo vai decepcionar profundamente Johanna, que desistirá na hora de se envolver com o rapaz e algum tempo depois o chamará de doente. Durante seu depoimento, Tel é interrogado pelo advogado de Jô, que trata logo de desacreditar as palavras do rapaz. Para isso, afirma que ele não é capaz de afirmar com certeza que estava com a garota no motel. Afinal, não há nada que prove isso. Para completar, o jovem olha para a vilã e se derrete de paixão, dizendo diante de todos que a ama muito. Eu olho para Jô e sinto uma grande emoção. Ainda não consigo acreditar que tentou me matar. Eu, eu te amo. Pronuncia para choque geral. Johanna, que acompanha o julgamento, fica atônita com o que ouve da boca de Tel. Afinal, a essa altura, ela estará tentando seduzir o fotógrafo para iniciar um relacionamento com ele. Então, quando fica frente a frente com o rapaz, não consegue se conter e diz palavras duras. Ela tentou te matar, mentiu para você e ainda diz que ama? Irrita-se a policial. Emocionalmente fraco, Tel pede perdão e afirma que não é capaz de mandarem seus sentimentos. Em seguida, sugere que Johanna saiba esperar para que ambos possam tentar viver uma história de amor, mas a investigadora não quer saber de conversa. Esse amor pela Jô é como uma doença para você. Tem que se livrar disso, mas não sou eu quem vai te curar. Não vou ficar te esperando. Finaliza a bela loira colocando um ponto final numa história de amor que sequer começou. Com a dona do pedaço em sua reta final, os vilões começam a se dar muito mal. Afinal, precisam pagar por suas maldades. Fabiana é uma que vai se ferrar após se deliciar com o luxo, o poder e a riqueza durante boa parte da novela. Durante o julgamento de Jô, ela será acusada de extorsão e vai se desesperar. Desmascarada por seus crimes, a filha de Maria da Paz é julgada no tribunal. Uma das testemunhas é Fabiana, que a essa altura já tem conhecimento de que é prima da assassina. Logo, a ex-noviça é pressionada para admitir que extorquiu Jô ao comprar a fábrica de bolos por um preço muito abaixo do mercado, o que a coloca contra a parede. Cínica, a megera inventa que a prima queria receber a quantia em dinheiro, por isso teria aceitado fazer um generoso abatimento no valor da fábrica, que não tinha sequer capital de giro para lidar com os gastos e investimentos. Em seguida, diz que se dedicou ao máximo para erguer as finanças da empresa, o que revolta Amadeu, que não se contém e se manifesta em meio à audiência chamando-a de mentirosa. Passado o rápido burburinho que toma conta do tribunal, Fabiana volta a ser questionada sobre o fato de que o dinheiro na conta de Jô diminuía sempre que se encontrava com ela, o que é um forte indício de chantagem contra a própria prima. Falsa, a garota, suando frio com risco de ser presa por mentir, afirma que seria incapaz de fazer tamanha crueldade, pois cresceu em um convento e sendo muito devota dos ensinamentos cristãos. No fio da navalha, Fabiana aposta alto para se livrar da justiça, mas sabe que sua cabeça está a prêmio. Matilde se mostra completamente perdida mentalmente, mas o que ela diz pode fazer algum sentido. Em uma conversa com sua neta Joana, ela diz que precisa falar com Maria da Paz e revela que a filha da protagonista foi roubada. O que está querendo dizer, vó? Ah, você tem em algum momento do passado perdida nas suas memórias. Desculpa, às vezes quando eu falo, esqueço que você não lembra de tudo, todo o tempo. Matilde garante que está lúcida e prova chamando Joana pelo nome e dizendo que é bom tê-la por perto. Dá um recado para Maria da Paz, eu preciso falar com ela. Diz para ela, começa a falar e não consegue. O que é que é tão importante, vó? Vó, vó, ainda está lúcida? Questiona Joana, curiosa. A fada. Responde Matilde. A moça então quer saber que fada é essa, mas Matilde já está completamente de volta ao passado. Tem fada ruim, tem fada boa, eu sei, você me protege, mas fala para Maria da Paz que uma fada ruim roubou a filha dela, levou a filha dela embora, levou, levou embora. Conclui Matilde. Vivi continua sendo mantida como uma prisioneira de Camilo. O policial ameaça acabar com a vida de Chiclete, deixando a influenciadora em desespero. Sem saber como sair dessa, ela acaba aceitando as imposições com a segurança de que vai escapar disso. Entretanto, ela não quer mais fugir com o Chiclete pois teme ser encontrada por Camilo. Chiclete, eu não posso fugir ainda. Tudo está para ser concluído, resolvido. Diz ela. Você diz que tem o controle da situação, mas nem falar direito a gente consegue mais. Eu sei que o Camilo tomou seu celular e vou dar um jeito nele. Rebate Chiclete. Ela minimiza, dizendo que Berta deixa usar o celular quando ela precisar e que está tudo bem. Contudo, o ex-pistoleiro não engole a desculpa. Está tudo bem. Você não percebe que ele está te aprisionando? Você não é a mesma vivida antes. Vem comigo embora. Conta. A morena não dá o braço a torcer e diz que vai dar tudo certo, que faz isso tudo por ele. Ela ainda reforça que o ama e que não quer que ele corra nenhum risco. O objetivo de Vivi é que seu pai Otávio acelere a compra de um hotel em uma ilha distante para que Chiclete toque a vida. Eu nunca vou aceitar que você deixe de ser a Vivi Guedes. Acho que você está fazendo uma coisa muito arriscada. Pega meu celular. Eu arrumo outro. Fica com você para uma emergência. Sugere ele. O primo de Maria da Paz pede para ela não comentar com Berta, pois esse é um segredo entre eles. Ele revela que seu celular tem serviço de localização. Com isso, ele poderá encontrá-la onde quer que seja. Só faz o que eu estou dizendo. É minha intuição que está falando. Prometo que vai fazer como eu disse? Pergunta ele. Vivi responde que sim. Um dos mistérios levantados pelo autor da novela dava conta da maternidade de Josiane, grande vilã da trama. Uma cena exibida na primeira semana da novela plantou a dúvida na cabeça dos telespectadores. A tal cena mostrava duas enfermeiras conversando, deixando no ar que Jô poderia ter sido trocada na maternidade. O mistério em torno dessa história será resolvido nos momentos finais e mostrará que a malvada é sim filha da boleira, como sempre temeu. O autor deu algumas pistas ao longo dos quase 150 capítulos, como quando Josiane disse que não se sentia filha de Maria da Paz ou mesmo quando a protagonista conheceu Joana, a garota boazinha, que poderia ser a sua filha verdadeira. Mas o mistério será resolvido quando o Roque sugerir que elas façam um exame de DNA. Ao saber pela namorada que seus pais, Eusébio e Doroteia, andaram visitando a avó da moça, Matilde, o boxeador fica encurcado em relação ao segredo que poderia unir a ala mais madura da novela. Eusébio e Doroteia contam que já conheciam Matilde há muitos anos. Numa conversa franca, eles explicam que a tal senhora os procurou anos antes, sugerindo que Josiane e Joana, que nasceram na mesma maternidade, haviam sido trocadas. A história pega Maria da Paz de surpresa e ela decide fazer um exame de DNA. A gente vai fazer um teste de DNA, mas seja qual for o resultado, você já é como uma filha para mim, diz a protagonista para Joana. Amadeu é quem a ajuda com os detalhes e a leva para o laboratório onde é feito o exame. Joana, você tem grandes qualidades, queria que fosse minha filha também, mas a Josiane é a cara da minha avó Teobalda, que era alta e magra, diz para o principal membro da família Mateus. Eu sei, Amadeu, também acho que Deus não me mandou a Josiane à toa. Ele quis que eu fosse mãe dela para eu mostrar para ela o caminho certo, diz Maria da Paz. Alguns dias se passam e eles se reúnem novamente para saberem sobre o resultado. Quem abre o envelope é Carlito, que logo lê o resultado para todos. É o que eu esperava, a Joana não é sua filha, não tem o mesmo DNA. Roque até diz a Maria que ela ficaria livre de Josiane e a chama de cobra, mas Mãezona, a boleira a defende. Eu não ia ficar livre nunca, e não fala cobra que eu não gosto, eu criei ela, amei, o teste é só um teste, tá triste, Joana? Pergunta, a técnica de enfermagem lamenta, eu tive a esperança de ser tua filha sim, mas é porque eu gosto muito de você, perdi minha mãe muito cedo, você entrou no lugar dela. O capítulo encerrará com Theo acusando o Jô de assassina. E o vídeo que está aparecendo agora na sua tela tem uma novidade bombástica dos próximos capítulos da novela. Clique e assista! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho